O Sr. Francisco pagou a Previdência durante 35 anos e merecia receber uma aposentadoria que desse para viver dignamente. Mas ele continua trabalhando porque só a aposentadoria não dá. E não dá, entre outras coisas, porque 250 mil empresas devem à Previdência mais de 100 trilhões de cruzeiros. Mas a Previdência está cobrando. O empresário devedor que comparecer ao INSS até 26 de fevereiro pode parcelar sua dívida em até 96 meses. Isso mesmo, 8 anos. Faça a sua parte, empresário. Pague a Previdência. Fique em dia com o Sr. Francisco. Fique de bem com o Brasil. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Vem aí, Renate, a nova novela das oito. Estreia, dia oito. Te chamo só pra repetir. Te amo. As novas descobertas para evitar a gravidez. A pílula do homem e o implante que dura um ano. Métodos revolucionários que quase ninguém conhece, mas foram desenvolvidos aqui no Brasil e já são usados em outros países. O comportamento sexual da geração dos anos 90, que adotou a camisinha sem preconceitos. Nos Estados Unidos, a polêmica sobre a pílula do dia seguinte. O sonho de fugir das grandes cidades. As histórias de gente que foi viver bem longe do caos urbano e encontrou a paz em lugares paradisíacos. No sul da Bahia ou nas montanhas de São Paulo, o exemplo de quem aprendeu a viver de outra maneira. Hoje, no Globo Repórter. Parlamentarismo, com eleição direta para presidente. Esse eu ainda não conheço muito bem, mas dizem que é muito bom. Presidencialismo. Esse eu conheço de sobra. E é exatamente por isso que eu não quero nunca mais. Parlamentarismo, com eleições diretas para presidente. A gente tem muito o que conversar sobre isso. Lecheval. Lecheval. Você anda sempre na moda. Todo banco trabalha para crescer. O Banespa cresce trabalhando para você. Mais de 500 milhões de dólares para o pequeno e médio produtor. Quem produz, conhece a gente. O Banespa, você precisa de um banco assim. Papa Preço, Papa Preço, Papa Preço. Fique ligado, é o Papa Preço, o bichinho da economia vem aí. Seven Boys, Seven Boys, o pão de forma sempre fresquinho. Seven Boys, Seven Boys, gostoso como sempre, bem mais macio. Pão de forma, Seven Boys, no café da manhã, no almoço ou jantar. Pão de forma, Seven Boys, no lanche nunca pode faltar. São muitas as maneiras de sabarear. Pão de forma, Seven Boys. José Inocêncio e João Pedro. Uma relação marcada pela revolta e pela dor. Eu sou resto, senhor, não sou nada. Pai e filho, lutando pelo amor da mesma mulher. Tu que estou enfeitiçado. Ela me fez reviver. Você veio para botar fogo nessa casa, menina. Vem aí, Renascer, de Benedito Rui Barbosa. A nova novela das oito. Estreia, dia oito. Globo Repórter, hoje, nove e meia da noite. Tem gente que morre por um pedaço de chão. Tem gente que joga fora. Numa terra onde os caminhos são abertos a fogo. Tem boa mira? Isso depende de quem for manejar. A sedução tem a força de uma armadilha. Dificulta a coisa para ele, Sandinho. Para ele ver que você não é como uma qualquer. E a paixão carrega os mesmos perigos de uma tocaia. Dava, vou matar ele de tanto a um. Vem aí, Renascer, de Benedito Rui Barbosa. A nova novela das oito. Estreia, dia oito. Você quer um presidente que não tome partido a favor dos amigos. Que não seja comprometido com os interesses econômicos que pagaram sua eleição. Um presidente que não possa nomear parentes para empregos públicos. Que não gaste o dinheiro da nação em obras caras e desnecessárias. Que não aumente impostos para cobrir os gastos excessivos do governo. Um presidente que não tenha superpoderes. E sim a grandeza de exercer um poder moderador. Defendendo o povo dos maus governantes. Você quer um presidente que seja preparado para o cargo. Que a nação acompanhe a formação dele passo a passo. Sabendo que um dia ele será o seu chefe de estado. Então, desculpe. Mas você não quer um presidente. Você quer um rei. Vamos coroar a democracia. Vote no rei. Isso aqui é verão. Sol, mar, piscinas e o nosso relax, hein, motegona. E frisco. O novo refresco da Arisco. Frisco é demais. Cada envelope dá um litro. E os sabores? Laranja, abacaxi, limão, uva, maracujá e morango. Eita aí, rapaziada. Aproveite o verão com frisco. Ganhe 20 cassetes. Basta escrever caixa postal 14754, Rio de Janeiro, de Zendes. Só o super refresco da Arisco. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tá empregado? Que bom, salário alto, né? Muita comida, muita bebida, carro do ano. É isso aí. Não precisa nem falar. Já sei que você é presidencialista, né? É. Agora, falando sério. Se você não estiver satisfeito, como eu também não estou, procure conhecer melhor um sistema de governo chamado parlamentarismo. Vale a pena. Parlamentarismo. Vale a pena. Um homem à procura de sua esposa. Minha mulher desapareceu. Só estou casado há uma semana. Gostaria de encontrá-la. Envolvido num caso misterioso. Padre, esta mulher não é minha esposa. Num jogo de ambição e morte. Ela quer o dinheiro da minha mulher. E o senhor é o único na cidade que pode provar. Trama Fatal. Um filme inédito com Mike Farrell, Margot Kidder e Elliot Gould. Super Cine, neste sábado, nove e meia da noite. Oferecimento Ford Versailles. Tira você do lugar comum rapidamente. Trama Fatal. Amanhã em Super Cine. As novas descobertas para evitar a gravidez. A pílula do homem. E o implante que dura um ano. Métodos revolucionários que quase ninguém conhece. Mas foram desenvolvidos aqui no Brasil. E já são usados em outros países. O comportamento sexual da geração dos anos 90. Que adotou a camisinha sem preconceitos. Nos Estados Unidos, a polêmica sobre a pílula do dia seguinte. O sonho de fugir das grandes cidades. As histórias de gente que foi viver bem longe do caos urbano. E encontrou a paz em lugares paradisíacos. No sul da Bahia ou nas montanhas de São Paulo. O exemplo de quem aprendeu a viver de outra maneira. Hoje, no Globo Repórter. Silhuete seu corpo. Silhuete sua energia. Silhuete sua alegria. Novo leite desmatado. Silhuete. Pura saúde com apenas 1% de gordura. Silhuete você. Sensacional. É a liquidação do Mapping. Venha correndo. Está liquidando o mesmo. Talheres de aço nox, Tramontina, Linha Color. Qualquer peça é inacreditável. De 15.900 para 8.900 cruzeiros cada. Faca para churrasco, garfo, faca e colher de mesa e sobremesa. Só 8.900 cada. E tudo em duas vezes sem juros. Aproveite. Mapping. A liquidação de verdade. Oh, Mapping. Liquidação no Mapping. Milka é a marca de chocolate suíço conhecida em toda a Europa. Que acaba de virar sorvete que bom. Sabores chocolate ao leite e chocolate branco. Milka tem recheio cremoso. A cobertura quebra deliciosamente. Milka. A marca suíça que virou sorvete que bom. Aí, pra você que ainda não se ligou em LM Lights, mais uma chance. LM Lights agora em março. Eu disse março. Vê se aproveita. Te vejo na 66. Economize mesmo. Carrefour tem 200 ofertas de verdade pra você. Cerveja Malte 90, R$ 1,990. Massas com ovos premiada, R$ 1,650. Costela bovina, R$ 1,900 o quilo. Linguiça Toscana Batavo, R$ 39,900 o quilo. Forno em microondas digital Sun & Auto Defrost, R$ 6,549.000. O menor preço está sempre aqui. Esta é a nossa prova da verdade. Carrefour, Campinas Varinhos e São Pedro. Já podia ter dado a volta ao mundo até. De tanto que já pisei cacau na minha vida. Ele foi o único dos filhos de José Inocêncio que não teve oportunidades na vida. Aguentou calado muitas injustiças. Mas agora tem que enfrentar a pior de todas as mágoas. Vos me ser roubou o amor dele. Vem aí. Renascer. De Benedito Rui Barbosa. A nova novela das oito. Estreia dia oito. Todas as vítimas tinham entre 17 e 22 anos. E todas com bebês de pais americanos. William Dafoe. Gregory Hines. Agentes americanos desventando uma série de assassinatos numa cidade dominada pelo terror. Abraça! Saigon. Império da violência. Com Amanda Pace. Festival de verão. Hoje, dez e meia da noite. Oferecimento Antártica. Uma paixão nacional. Ideia. Desce macio e reanima. É justo 503 deputados elegerem o presidente no lugar de 150 milhões de brasileiros. Prefiro eleger o presidente do que ter um primeiro-ministro indicado pelos políticos. O povo elege, o povo pode retirar o presidente. Porque é um só mandando. E o outro tem primeiro-ministro, tem isso e aquilo. Isso não dá certo, não. Um país desse grandão, só 503. Não dá mole, não. Dá rock, não. Diga não ao golpe do parlamentarismo. Vote com o povo. Vote presidencialismo. E o outro tem. Música Iluminou o meu olhar EPTV Campinas Um homem à procura de sua esposa Envolvido num caso misterioso Trama fatal Um filme inédito Amanhã em Supercine Assista agora Globo Repórter E logo depois Festival de Verão E sempre quis acreditar Música